Cavaleiro Beca-Dama A poeira que levanta vai batê-la no telhado E o suor corre na testa de um dançador cansado O cabra fica mole, corre pra cozinha Enquanto a safoninha segura o machucado Muito embora eu reconheça que tô chegando atrasado Mas o terradeiro ganha pro primeiro adiantado Eu vou tomando pinga até de manhãzinha Enquanto a safoninha segura o machucado Cavaleiro Beca-Dama Sai dançando e capa o lado Quando apaga o candilheiro ele fica mais animado E no pé da parede gosta moreninha Enquanto a safoninha segura o machucado A poeira que levanta vai batê-la no telhado E o suor corre na testa de um dançador cansado O cabra fica mole e corre pra cozinha Enquanto a safoninha segura o machucado Muito embora eu reconheça que tô chegando atrasado Mas o terradeiro ganha pro primeiro adiantado Eu vou tomando pinga até de manhãzinha Enquanto a safoninha segura o machucado Eu vou tomando pinga até de manhãzinha Eu vou tomando pinga até de manhãzinha Eu vou tomando pinga até de manhãzinha